Um assunto muito importante que é a sucessão do Flávio Dino no Ministério da Justiça. Vamos para o Jornal Globo aqui, uma reportagem assinada aqui para vocês acompanharem. O Lula se reúne hoje com Lewandowski e Dino e deve anunciar o novo Ministro da Justiça. Saiu de madrugada essa matéria, gente. Vamos lá. Magistrado aceitou o convite de Lula com quem se reuniu ontem para discutir detalhes na sucessão da pasta. Devem haver algumas substituições aí no governo. O Capelli parece que pediu demissão já, segundo o Ricardo Noblá, no Metrópolis. Reportagem da Mariana Muniz, do Gabriel Saboia, da Jennifer Goulart e do Sérgio Roxo. Vamos lá, para a gente acompanhar. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne às 11 horas desta quinta-feira com o Ministro Aposentado do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. O Ministro da Justiça, Flávio Dino, também participa da conversa. A expectativa é que Lula anuncie Lewandowski como novo titular da pasta após o encontro. Lewandowski aceitou o convite de Lula em reunião nesta quarta-feira. Na noite desta quarta-feira, Lula recebeu Dino e Lewandowski no Alvorada para dar início a discussões sobre detalhes da sucessão na pasta, em uma reunião que durou mais de três horas. Desde a indicação de Dino para a vaga de Rosa Weber no STF, feita por Lula no fim de novembro, Lewandowski se tornou o favorito para ocupar o Ministério da Justiça. Ele teve um café da manhã com o presidente na segunda-feira, no Palácio do Alvorada. Na ocasião, em uma conversa de mais de uma hora, Lula fez o convite para que o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal integrasse o governo. Os dois, porém, vinham tratando de questões relativas ao Ministério da Justiça desde o fim do ano passado. Em novembro, logo após a indicação de Dino para o Supremo, Lewandowski fez parte da comitiva do governo na COP28 nos Emirados Árabes Unidos. Lewandowski, de 75 anos, ocupou o cargo de ministro do Supremo de 2006 a 2023. Foi o próprio Lula que o nomeou para a corte. Durante o período no STF, manteve proximidade com o líder pertista e foi considerado o mais leal dos ministros. Atuação no setor privado. Aí é o Globo atacando Lewandowski, né? Após se aposentar, em abril do ano passado, Lewandowski não parou de trabalhar e passou a atuar como conselheiro jurídico na Confederação Nacional da Indústria, a CNI. Também por indicação de Lula, assumiu neste ano a presidência do Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul, que tem uma função de garantir o cumprimento das normas que regem o bloco. A chegada de Lewandowski deve impactar em posições... Achei que eles iam falar da JBS. A chegada do Lewandowski deverá impactar em posições do PSB dentro do Ministério da Justiça. O novo ministro não abre mão de indicar nomes de sua estrita confiança para a Secretaria Executiva e para a Secretaria Nacional de Segurança Pública, a SENASP. Atualmente, o PSB ocupa quatro postos no Ministério, além da Secretaria Executiva, a SENASP, a Secretaria Nacional de Justiça e a Secretaria Nacional de Assuntos Legislativos. Integrantes do PSB não admitem publicamente, mas nos bastidores afirmam que o partido vem sendo desidratado dentro do governo e ressaltam que é a segunda vez que as trocas do primeiro escalão respingam lá na legenda. Na reforma ministerial de setembro, Márcio França foi apeado do Ministério de Portos e Aeroportos para dar lugar a Silvio Costa Filho e assumiu o recém-criado Ministério do Empreendedorismo, oriundo de uma secretaria do Ministério de Indústria e Comércio. Líderes do PSB lembram que, na época, a legenda aceitou disciplinadamente a nova posição em uma pasta com orçamento menor. Integrantes do partido lembram que a sigla foi a principal aliada do PT na campanha presidencial de 2022. Outra avaliação é que a perda do espaço do PSB pode passar a desanimar integrantes da legenda em dar apoio ao governo e começar a fraturar a relação histórica entre os dois partidos. A sigla indicou o secretário-executivo Ricardo Capelli para assumir o posto de Flávio Dino e entende como um abandono do governo deixá-lo sem posição dentro da pasta. Há interlocutores, porém, Capelli já afirmou não ter interesse em assumir a Secretaria de Segurança Pública, o que vê como um rebaixamento do posto que atualmente ele ocupa. Setores do governo acreditam que, caso sejam feitas trocas completas na equipe do Ministério da Justiça, o PSB deve ser compensado por outros postos de segundo ou terceiro escalão. Mas, apesar da intenção de ter autonomia para montar a sua equipe, Lewandowski deve evitar algumas mudanças a pedido de Lula. Filiado ao PT, o secretário de Defesa ao Consumidor, Vadi Damus, deve continuar no cargo. Damus foi um dos aliados mais próximos de Lula enquanto ele esteve preso em Curitiba entre os anos de 2018 e 2019. Outro posto que não deve ser mexido é do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos, que ganhou confiança de Lula ao cuidar da segurança da campanha eleitoral de 2022. Vai ser uma dança das cadeiras, né, gente? O Dino está nessa reunião para tentar apaziguar os ânimos, o Dino sendo representante aí do PSB. Então a coisa aí deve se desenrolar para a gente... para a gente ficar por dentro de todas as questões de tudo que vai rolar. Olá! Obrigado.